Hoje nós temos uma batalha entre decks 3 on 3 no formato GT, decks esses que são incríveis, um deles sendo de um dos melhores jogadores de Beyblade do mundo. Então eu espero que você curta bastante esse confronto entre esses dois decks e a gente vai conhecer os combos durante o vídeo, vamos lá. O primeiro confronto é entre um Cursed Solomon com Metal Chip Core, ele está utilizando um Vanguard Zone Dash Plus E1S, lindo combo, bem pesado também. Ele vai enfrentar um Heaven Dragon 2 Around Drift Zone, curioso esse combo, estou bem interessado em ver como vai ser a performance desses dois aqui. O Drift é perigoso ser lançado rápido e forte, vamos ver aí o que vai acontecer, lembrando que as batalhas são aqui até 2 pontos para a gente aproveitar um pouquinho melhor o potencial desses combos, a performance deles, verificar como eles se saem. Temos um Drift contra um Zone Dash Plus E1S em dois combos aqui que giram para o mesmo sentido, vai caber aqui o equilíbrio de cada um deles, né? Cursed level, primeiro ponto, está 1x0. Drift dando lindas investidas, bonito, hein? Desestabilizou um pouco o padrão ali do Cursed, que estava no centro da arena, mas não foi o suficiente, perdeu na resistência mais uma vez, já era. 2x0 para o Cursed Solomon. Estou bem curioso para ver a performance aqui dos dois, porque são combos bem interessantes. Nós temos um Master Diabolos Wheel, lembrando que esse Wheel é da Hasbro, ele é um pouquinho mais leve, por isso é permitido no formato GT com o X-10 Plus. E contra um Perfect Phoenix com o Level Chip, Outer Volcanic Dash, um clássico, né? Vejamos se rola uma pequena equalização aqui. Volcanic sempre barulhento. Uau, meu Volcanic Dash já está bastante gasto também, por isso mesmo ele não corre tanto pela arena. Aí cabe a equalização e o equilíbrio de ambos os combos, mas o Master vence, não teve jeito, 1x0. Mais um lançamento fraco. Vejamos como o Phoenix vai sair agora. Quase um overfinish ali por conta própria, né? Quase um gol contra. É, o Volcanic é barulhento, não tem como, vamos ver se ele consegue desestabilizar o Master, acredito que não, porque o X-10 Plus, ele tem uma ponta muito mais ampla. E aqui ele acaba sendo vencedor. Por fim, nós temos aqui um Tact Longinus Hybrid Goku, muito interessante esse combo, porque ele é bem alto e tem chance de ter uma defesa incrível. Ele vai enfrentar um Imperial Achilles Zero Expand Destroy Dash. Leve, mas bastante ofensivo. Vamos lá. Olha só o Destroy Dash. Uau, que lindos impactos! Que batalha bonita! Desestabilizando bastante o Tact Longinus. Afinal, o Hybrid é mais alto, mas ele mantém o seu giro com bastante consistência, mesmo inclinado. O Imperial Achilles parece que está caindo um pouquinho, mas olha como o Longinus deu uma desequilibrada, monstra! E eu acredito que a vitória tenha sido do Achilles, eu vou dar um ponto para ele. O Imperial bate forte demais. O Destroy Dash acelera, dá um lindo padrão de movimento aí. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Será que ele vai marcar mais um ponto? O Tact Longinus está muito inclinado, mesmo que o Imperial Achilles esteja perdendo muita resistência nessa batalha. Talvez o resultado seja definido na resistência mais uma vez. Olha como o Longinus desequilibrou, rapaz! Mesmo assim foi do Longinus, hein? E o Longinus consegue um contra-ataque maravilhoso, mandando o Achilles para longe. Que isso! E o Hybrid ajudou bastante aqui na resistência. Bom, essas foram as batalhas e deixa eu perguntar para vocês. Qual desses vocês acham que é o deck de um dos melhores jogadores de Beyblade do mundo? Pois é, o que ganhou de 3 a 0. Não tem como, né? Os combos são super interessantes, super seguros, estáveis. Em especial o Solomon aqui, com o seu peso concentrado no meio. E assim sendo, ele tem muito potencial. Muitas pessoas subestimam o Vanguard, mas nesse tipo de combo ele é excelente para conseguir um Life After Death, juntamente com o Zone Dash Plus E. Ao mesmo tempo que tem aqui toda a segurança desse combo defensivo, utilizando um Extend Plus. E claro, os lindos contra-ataques da base Tactic é excelente! Cara, sinceramente um dos melhores decks que eu já testei aqui. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Obrigado.